Bom dia, pessoalzinho. Desculpa a cara de sono. Ontem a gente pegou o motor do carro, porque a gente pegou o carro inteiro e tinha o motor daí funcionando. E o que aconteceu é que o alternador do carro não tá funcionando. A Jana tem uma amiga chamada Sabrina Sgarbi, que ela é mecânica e miss. É estranho, mas ela é mecânica e miss. E o namorado dela também manja muito de elétrica e tal. E ontem eles ficaram até uma da manhã dando umas dicas pra gente do que pode ter acontecido. Eu acho que o carro tá mal aterrado, por isso que não tá funcionando o alternador, não tá ligando. O alternador é novo, a gente mandou o vinho novo também, pra não ter mais dor de cabeça. E agora eu preciso tirar um parafuso de lá, que eles colocaram com máquina. Eu não sei como eu vou tirar, hoje é domingo, não tem nada aberto. E hoje faz exatamente dois meses que a gente tá na cidade. Eu não quero passar dois meses de um dia aqui, hoje é minha meta, eu saio daqui nem que seja empurrando a Sofia. Então, fiquem com a gente, mostrando pra vocês o que vai acontecer. Minha meta é sair daqui até as quatro da tarde, são 11. Partiu? Novo modelo de New York Fashion Week, eu vou cerrar lá na construção. Se a gente contar, não acredita, né? Acabamos de voltar do mercado e aí a ferramenta veio quebrada. Acabou quebrando a chave. Vamos arrumar isso aqui. Bom, pra quem não entende quase nada de mecânica como eu, o negócio é o seguinte, nosso carro estava sem aterramento. E aí agora o Gui vai aterrar. Será que o Gui sabe fazer isso? Eu acho que não. Mas... Mas... Vamos acreditar que ele sabe, não é mais? Mostra que o carro foi dentro, já mostrou? Não! Mostra o glamour da blogueira brasileira, só cama ali dentro. O pessoal fala, faz um tour na Fran. Tá horrível mesmo. Não sei, mas o povo quer saber como é que você vive. Olha as costas da criatura. Que se joga no chão. Pra arrumar o carro. De casaco caro. Porque tá frio. E é o único que eu tenho, como vocês podem ver pelas fotos. O Gui é muito mão de vaca, ele disse que ele só vai comprar roupa quando chegar nos Estados Unidos, porque é barato. É injusto falar que eu sou mão de vaca, porque o motor tem custado muito caro. E a gente tá gastando muito dinheiro arrumando um carro. E aí eu prefiro andar que nem mandrugo. Mas andar? Mas andar. Porque a gente tem umas vãs comunicas pra pedir esmola, né? As pessoas no Instagram não vão aguentar mais ver as nossas fotos com a mesma roupa. Ó, gente, essa aqui é a nossa vã atual. Meu Deus! Pelo menos ela tá quentinha. Tá quentinha, é o ar-condicionado ali a mil, ó. É, o ar-condicionado quentinho ali, ó. Mas a gente dormiu aqui hoje nessa bagunça. Quer dizer, ali tá bom, né? A bagunça tá aqui, ó. A gente teve que colocar tudo aqui dentro, porque... Tá tudo bagunçado. Ó, a roupa que eu lavei ontem, que eu dobrei, tá ali pra guardar. E todas essas coisas estão aqui por cima, porque a gente tem que colocar tudo no lugar, mas a gente tá na rua arrumando carro, então não dá pra deixar aqui fora, né? Tem que ter muita vontade, né, turminho, pra viajar? Tem que ter muita vontade. Tem muita vontade pra viver essa vida que a gente vive. Tem que ser muito louco também, né? Você pode não entender muito de mecânica e tal, mas tem uma coisa que você tem que saber, independente de qualquer situação da sua vida. Tudo que acontecer de errado, que envolva componentes eletrônicos, você precisa disso aqui, ó. Limpa contato. Isso aqui é Deus engarrafado. Você pode, meu, você pode ter explodido o negócio, você pode ter colocado o seu aparelho 110 em uma tomada 480. Se você passar limpa contato depois, tudo se resolve. Se eu colocar fogo no meu namorado, isso também resolve? Putz, passa limpa, olha que lindo, ó. Agora eu vou te ensinar uma coisinha pra vocês. Um carro é composto de motor, filtro de ar, reservatório de água e uma pequena gembração com arame pra arrumar, pra poder arrumar a lanterna que quebrou. Essa lanterna é ligada nessa lanterna. E essa lanterna tinha um plástico desde 1998, que infelizmente na neve ele deu uma ressecada e quebrou. E agora não tem mais como encaixar essa lanterna nessa, agora fica solta. Então a gente vai ter que fazer uma brasileiragem aqui, porque essa lanterna custa 300 reais. E a nossa tá boa, quebrou um plástico ressecado só. E aí a gente vai fazer o quê? Uma brasileiragem. Uma coisa que eu chamo de enginebration. Enginebration. Será que a gente é muito zicado, não é? Zicado não, a gente comprou um carro mesmo. Ah, agora eu queria mostrar uma coisa muito legal também pra vocês que aconteceu. que a gente tinha uma placa ali em cima, que eu não sei se vai dar pra enxergar, porque tá com sol. Mas aquela placa vermelha dizia Partiu Alasca. Ah, isso é muito bom. Sabe o que diz naquela placa agora? Tio Alá. Como é que você vai explicar pras pessoas que aquilo ali era um Partiu Alasca? Tio Alá, mano. Agora não tem nem mais Partiu Alasca. Agora é Jana Gui e Tio Alá. Ó, eu não tenho nenhum tipo de ninhagem árabe, mas alguém aqui tem. Eu tenho, ó, o nariz. Alguém aqui tem, vocês podem ver até pela cor. Então, se alguém perguntar pra gente o que é Tio Alá, você vai ter que explicar. Hamila, hamila, hamila. Alguém sabe umas palavras em árabe? Eu só sei falar harabi do chueba, que é merda no bigode. Não é um jeito que aqui nos países que falam espanhol, eles falam hijo de una puta madre o mal parido. A gente chama muito de filha da puta pra ofender, né? E os árabes, eles têm essa coisa do bigode, sabe? Bigode bem feito, mostra o quanto você é rico e bem sucedido e tal. E a pior ofensa pra eles é o harabi do chueba, que é merda no bigode. Tem merda no seu bigode. Caraca, é pesado isso? Foda, né? Ah, fala em língua, né? Ó, cheiro. Fala em línguas. A gente conheceu uma chinesa aqui na China e aí... Caramba, se eu arrumo o carro que nem eu faço vlog, a gente não vai chegar naquela esquina. A gente conheceu uma chinesa aqui na Argentina e aí a gente tava conversando e tal sobre a China e ela perguntou se eu sabia alguma palavra em chinês e aí eu falei, eu sei uma, é Nifanpi. E ela morreu de rico vermelho e sem graça, a gente tava num restaurante lotado, porque Nifanpi aí eu peidei em chinês. E eu sabia que era isso, porque eu aprendi, porque tinha chineses que moravam no prédio que eu morava quando eu era criança. E aí eu pesquisei como é que falava e eu peidei pra toda vez que eu cruzasse com eles no elevador eu falasse assim, Nifanpi. Vocês percebem que aquela criança do elevador continua aqui, a mesma, intacta, e tentando arrumar um carro. Tem que funcionar agora o alternador. Meu Deus, começa a rezar. Se a gente não quebrou ele nos testes, vai funcionar agora. Começa a rezar agora. Estávamos eu e o Gui trabalhando na van ali na frente, quando de repente chega um argentino, o cara que mora aqui no Chuaia de carro, e ficou olhando pra van e tal, que ela toda colorida, chama muita atenção. E aí ele queria pegar os nossos canais, os links e tal, pra poder conhecer o nosso trabalho. E aí ele viu que o Gui tava mexendo, tava arrumando e tal, perguntou o que ele tava fazendo. E o cara simplesmente chegou e começou a se meter, assim, tipo, se meter no bom sentido, né, começou a ajudar e falar várias coisas que a gente não fazia ideia e tá, tipo, botou uns dois ali na frente mexendo no carro, no motor, ali no alternador. E o cara resolveu ajudar, tipo, do nada, assim, apareceu um anjo da guarda aqui que tá ajudando o Gui a resolver essa parada do alternador pra gente poder ir embora. Então, tô aqui nos bastidores, torcendo pra que esse cara realmente entenda alguma coisa sobre carro. Parece que ele trabalha com caminhão, não entendi direito. Mas eles estão mexendo ali e espero que o cara consiga salvar a gente dessa pra gente poder ir embora do Chuaia ainda hoje. É isso aí. Um domingo ensolarado, lindo, tá lindo lá fora. Olha o céu. Tá muito lindo e a gente tá trabalhando no carro. Mas vai valer a pena, eu tenho certeza que vai valer a pena e a gente vai conseguir sair aqui do Chuaia e continuar nossa viagem. Alô, de aqui? Olha, olha, não tem força ali. Você está na torta, galera? Sim, sim. Você está na torta aqui? Sim, saiu, saiu. Mas igual é que vou colocar a 12 para poder afrontar. Aqui está o cabelo de massa. Alô? Aqui está o cabelo de massa. Aqui está o cabelo de massa. Aqui está o cabelo de massa. Mirá. Aqui está o cabelo de massa. Este é o cabelo. Cachorro. 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 Oi, cachorro. Oi, cachorro. Cachorro. Oi, cachorro. Vamos conversar? Aqui. Cachorro. Cachorro. Você queria roubar a minha comida, que eu sei. Você queria roubar a minha comida, que eu sei. Cachorro. Cachorro. Você tem a cor do cabelo igual a minha. Perrito. Você queria roubar a minha comida, não é mesmo? Você queria roubar a minha comida, agora está fugindo. Ladrãozinho de comida. Nossa, me ignorou. Cozão de merda. Olha como é que acabou o nosso dia. Desculpa, olha. Eu falei que eu levava o vídeo a pé para São Paulo e tirava a van aqui no Puxando. E eu ia fazer isso, mas a gente não me deixou. Ah, eu. Você falou que preferia dormir aqui, se fosse o prêmio risco. Ah, olha. Mas dá para sair. Eu consegui armar para sair. Como é que eu ia viajar com alguém nessa? Mostra a sua mão. Mostra a sua mão. Viajar com alguém nessa situação. Não dá. Precisa de um banho. Olha o meu casaco. Puta casaco caro, bonito. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Bom, se a gente ligar o carro agora e funcionar, a gente vai embora às 5 da manhã. Amanhã, se não, mais tardar é arrumar uma luzinha para o negócio do óleo que não está sem medo e tchau. Então, desejem boa sorte. Pode falar que tem que começar a manhã de novo. Limpos, por favor. Limpos. Adeus. Quer já pôr lá para lavar? Vou botar você na máquina para lavar. Tchau. Tchau.